Bem-vindo ao mundo das trevas Balança, balança, balança o bico Vepa-drap, pula-pula, fica na bica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xoto Pocotó, 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 Pocotó Vepa-drap, pula-pula, fica na bica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó